Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Vamos a mais um projeto de um pano de prato, tá, pessoal? Eu tenho aqui o passa-fita azul, tá? Tenho aqui o pano de prato de sacaria, tá? E também tenho essa faixinha boazinho, tá? Também tenho essa faixinha da quinta-feira, da nossa semaninha de Páscoa. Vamos à nossa montagem do nosso pano? Hoje, se der, a gente vai fazer mais que um, pra nós terminar logo esta semaninha. Então, vamos lá, gente. Eu quero fazer essa semaninha aqui, colocando a primeira peça embaixo, a parte da quinta-feira, tá? No nosso pano. Depois, nós vamos colocar esse daqui. Que largura que tem? As nossas faixinhas estão com 10 por 50. 50 é a largura do nosso pano, tá? Amadas e amadinhas. Aqui, nós vamos colocar, ó, no avesso do nosso pano de prato e vamos prender, tá? Aqui, eu já sei que ela é um pouquinho maior, eu já vou deixar sobrando igual de cada lado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos montar nossa faixinha. Não há necessidade de se preocupar, porque é um trabalho bem fácil de ser feito. E quase todas as minhas amadinhas já sabem. Se tiver alguma nova fazendo ali, é com muito prazer eu respondo os comentários delas. Podem deixar lá nos comentários, que a gente vai tirar as dúvidas, tá? Queridas, não se preocupe, que se vocês não entenderem, a gente vai estar respondendo nos comentários. Assista o vídeo, deixa as suas dúvidas nos comentários, e eu estarei lá respondendo pra vocês, tá? Aqui, minhas lindas, agora nós vamos dobrar aqui pra cima da sacaria, ó, tá? E vamos passar uma costurinha, tá? Minhas queridas e meus queridos, a todos vocês. Por que que eu faço essa costura? Porque assim, fica melhor na hora de desvirar. Porque a faixinha, a gente não pode deixar nada por trás pra ficar formato de viés. Porque elas já são estreitas, já tem bem certinho o tanto de ficar pra cima, tá? Então, agora aqui, gente, nós vamos tirar esses fios daqui também, ó. E vamos virar nossa faixinha pra cima, ó. Aqui, na minha cidade, deu mudança de tempo e a alergia já tá se manifestando. Aqui eu vou dar uma alfinetadinha pra não sair do lugar, ó. Aqui também, ó. Agora, nós vamos trazer aqui na máquina, tá? Olha aí. Vamos trazer desse lado pra poder vocês verem melhor, tá? Só que aqui, agora, nós vamos colocar essa daqui, ó. Assim, direito com direito da nossa faixinha, tá? Vamos fazer um arrematezinho. E vamos trabalhar. Como é bem fácil pra fazer, gente. Bem fácil. Eu, pelo menos, acho, né? Vamos cortar, tá? E vamos alfinetar essa daqui agora, ó. Alfinetar ela, tá? Vamos pegar esses mesmos alfinetes ali. Vamos passar aqui pra cima, ó. Tá? É bem fácil de fazer, pessoal, esse modelinho aqui. É que, assim, ó. Nós estamos fazendo aqui, essa semana, uma semaninha. E não adianta nós pegar e fazer uma semaninha toda cheia de frufru, tá? Com rendinhas e tudo mais, né? E depois, se é pra vender, não consegue vender, gente. Até muitos panos de prato que a gente faz bem decorado, as pessoas dizem, ah, é muito caro. Não posso. Eu vou levar um arrematezinho. Então, a gente vai aprendendo, né, pessoal? Que a gente não pode querer fazer tudo igual e fazer tudo cheio de despesa, porque isso dá despesa, né, gente? A gente sabe que a gente tem cliente que compram menos. O segredo é esse, né? Eles compram menos, mas compram coisas bonitas, coisas bem decoradinhas. Mas compram bem menos, tá? E aí, nós temos aqueles que compram mais, mas querem coisas mais baratas. Um preço bem mais em conta, tá? Aqui já dá pra tirar até o alfinete, ó. Vou deixar ele ali, mas nós vamos usar ele mais uma vez. Aqui eu também já vou tirar. Esse outro aqui também. Pronto. Feito isso daqui agora, pessoal, a gente corta a linha e já vem colocando o outro ali, ó. Porque como esse aqui é bem mais em conta, a gente pode usar pra colocar dois, porque ele não vai aumentar o custo exageradamente. Esse pano aqui vai ficar bem delicadinho. Então, vamos lá. Ó, pessoal, feito isso daqui, nosso paninho agora, é só reciclar. Tá? Eu vou me levantar pra pegar a tesoura, porque acabei deixando longe. Aqui eu já vou fazer. E aí, a gente já vai cortar os fios aqui também. Aqui nós já vamos cortar ele. E vamos refilar aqui. E vamos refilar aqui. Vamos pôr pra lá. Vamos fazer a nossa bainha no nosso pano, tá, pessoal? Eu vou pôr essa tesoura pra lá também, pra ela não cair. Eu vou fazer a bainha e já volto com vocês. Voltei, pessoal, fizemos a bainha, no caso, olha aí, ó. Nosso paninho tá prontinho, bem simplesinho, tá? Olha aí, ó. A nossa quinta-feira, tá, ó. Então, aqui nós já temos... Então, aqui nós já temos... Vamos ver quantos nós já temos, tá? Nós temos a terça, a segunda e o domingo, tá? Agora, nós fizemos a quinta, tá? Então, falta a quarta, que ainda fica aqui no entremeio. E a sexta e o sábado. Vamos fazer mais um? Aqui nós temos o qual agora? A sexta. Vamos fazer a sexta-feira. Olha que azul tão lindo esse. Gente, é muito lindo esse azul. Tá? Vamos fazer do mesmo modelinho do outro. Vamos colocar embaixo. E o boazinho nós vamos colocar em cima. Tá, pessoal? Colocar. Essa parte aqui, que fica pra baixo, no caso. Pro avesso do nosso... Da nossa... Do nosso pano de prato, tá? Ó. Modelinho é igual o outro, tá, gente? Eu vou fazer esse daqui. Ó. Pessoal, é muito fácil de fazer isso daqui, ó. Eu vou terminar a minha semaninha e vou trazer o resto tudo aqui pra vocês, tá, minhas queridas. Vou fazer essa parte aqui, tá? E ela é bem fácil de fazer. E... Pra vocês verem, ó. Tá? Então, assim como eu tô fazendo esse aqui, a gente vai fazer o resto todo. Eu quero mostrar aqui, antes de dar... Ali, ó. Fica beleza. Olha só, gente. Olha só que coisa mais linda que fica isso. Aqui é só a gente alfinetar, ó. Tá? Vamos alfinetar ele aqui, ó. E aqui. No meio. E na outra parte ali também, ó. Agora, aqui, nós vamos colocar pra esse lado aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui, a gente vai pegar esse poá agora aqui, ó. Que é mais escurinho. E vamos colocar aqui, ó. Tá? E vamos costurar ele, ó. É bem fácil de fazer, pessoal. Olha aí. Feito isso daqui, gente, olha só. Só nós trazê-lo pra cima aqui, ó. Tá? E a gente já vai levando os mesmos alfinetes aqui, ó. Pra firmar ele ali, ó. Viram como é fácil, gente? Agora, aqui, a gente traz de novo pra cá, ó. E vamos colocar aqui o nosso... O nosso... Passa-fida. Tá? Eu vou colocar esse azul. Que é mais claro ainda aqui, tá? Eu acho que vai dar o toque especial que falta. Ele vai dar. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Ó. Aqui eu já vou até cortar, ó. Ó. Vou deixar ele aqui do ladinho. Tá? viram como é fácil de fazer essa parte as bainhas vocês já sabem fazer por isso que eu fiz no outro não gravei fazendo no outro por causa que é muito fácil de fazer vocês já sabem tá lindas e lindinhos e agora que a gente vai refilar isso vocês não podem esquecer tá mas nós ainda vamos colocar mais um ali tá mais um passafita mas já vou refilar aqui vou refilar aqui desse lado também aqui a gente vai colocar mais um passafita ainda aqui, tá pessoal entre esse com esse, tá vamos colocar mais um e aí Amém. Aqui, agora, a gente vem costurando a outra parte. Aqui, a gente já pode cortar, ó. Botei meu braço na frente pra cortar, gente, mas foi só pra poder cortar. Olha aí, ó. Feito isso daqui, agora, ó, nós vamos só cortar as linhas aqui e já podemos fazer a nossa bainha, ó. Tá? Então, gente, olha que coisa mais linda que tá isso daí, ó. Vamos fazer a nossa bainha. Agora, só faltam mais dois pra nós terminar a nossa semaninha. Vamos terminar a nossa semaninha juntos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já volto com vocês. Voltei, pessoal. Fiz toda a bainha também desse aqui, ó. Olha aí, gente. Aqui tá, então, o nosso sexta-feira, ó. Tá? Olha aí, a nossa sexta-feira, tá? Agora aqui, gente, nós vamos fazer o outro. Esse outro aqui é o nosso sábado. Olha que lindo, gente. Tá? Vamos lá. Vamos fazer da mesma maneira porque eu gostei. Tá? Vamos fazer da mesma maneira, tá? Vamos colocar aqui pelo nosso avesso do nosso sacaria, tá? Olha aí, ó. E vamos costurar. Tá, gente? Aqui são quatro panos de prato que nós tínhamos pra fazer junto hoje. Como são feitos todos da mesma forma, eu achei bom fazer todos eles aqui, terminar, fazer e mostrar pra vocês toda ela pronta. Tá, gente? Aqui eu já vou refilar essa sobra aqui, ó, porque ficou bem bastante aqui. E aí a gente já vai tombar ela pra cima da sacaria, ó. Como a gente fez, como as outras, olha aí, ó. Gente, e hoje ainda vai ter esse projeto aí de terminar a semaninha, terminando a semaninha, vamos ter um projeto muito lindo de um mobile, tá? Que ainda vai vir hoje, ainda hoje, pro canal, tá, gente? Então, vocês assistam lá esse daqui e aguardam vir o outro, que vai tá vindo em poucas horas de diferença de... Eu não tô marcando horas pra vocês pra colocar os vídeos no canal, porque os meus vídeos são feitos no dia que ele é colocado. Não é vídeo feito e deixado lá esperando pra chegar a hora de colocar, não. Os meus trabalhos são assim, quentinho. Da minha memória e da minha cabeça, vamos supor, do meu pensamento, vai em prática e já vai pra vocês, tá, lindas? Então, vamos agora colocar o nosso... A nossa faixinha rosa ali agora, ó. Olha como é rápido pra nós fazer isso daí, gente. Aqui também vai sobrar uma porção. Aqui também vai sobrar uma porção. Que a gente também vai... Vai refilar. Olha, bem... Bem bastante mesmo. Até for por pra lá. Porque esse daria pra gente aproveitar, gente. Agora aqui, ó... Nós vamos também colocar o nosso alfinetinho pra cima aqui, ó. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Ó. E já podemos vir com a nossa... O nosso passafita aqui agora, gente. Olha aí. Aqui nós vamos usar esse lilásinho. Vai dar uma semaninha bem delicadinha, gente. Tchau. 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 Aqui, ó, já vou cortar, ó. Vou pôr ele ali. Aqui, a gente já pode tirar os alfinetes e vir tirando e costurando essa segunda costura ali, ó. Tá? E os alfinetes, a gente já pode ir tirando eles. Aqui tem os fios pra nós cortar, ó. Já vamos também cortar. Agora aqui é só cortar esse, ó. Gente, já tá refilada, olha aí, ó. E agora é só colocar o outro e nosso... Outro passafita e nossa semaninha... O nosso paninho já tá pronto pras bainhas. Vamos já cortar aqui também, ó. Vamos deixar ali, ó. Que delicado que tá esse dia aí. Do sábado de aleluia. Olha aí, gente. Que coisa mais linda que ficou isso daí, gente. Que delicado. Vou fazer as bainhas, tá? E já volto com vocês. E aí, ó. Obrigado. 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 Estamos fazendo a bainha juntos. Eu achei que eu tinha... Estava gravando. Não estava gravando, mas está gravando, pessoal. Tá? Então, esse aqui é o último pano da nossa semaninha que nós estamos gravando aqui, fazendo a bainha, tá? Minhas queridas e meus queridos, tá? E agora, terminando ele aqui, eu vou mostrar a semaninha pronta para vocês. E vou ler o nomezinho de vocês ali para mandar abraço. E aqueles e aquelas que quiserem abraço, deixe a sua cidade lá nos comentários. E para não esquecer, lembra que eu falei para vocês que quem queria ganhar um pano de prato, um projeto feito pelas mãos da Lena Aites, era para deixar escrito lá nos comentários, eu quero, que eu iria passar para uma folha. Até agora, só três pessoas deixaram. Eu estou vendo como fazer para encaminhar um projeto para vocês, mas eu gostaria que tivesse mais pessoas deixado... Que mais pessoas quisessem receber um pano de prato, algum projeto da Lena Aites aí na cidade de vocês. Porque para mim fazer o sorteio, eu gostaria de que mais pessoas tivessem deixado, eu quero. Só se vocês não gostam dos meus produtos, dos meus projetos, mas eu acho que não, acho que vocês gostam. E para mim seria um prazer poder encaminhar um presente para vocês, tá? Minhas lindas, meus lindos, meus amados e amadinhas, tá, gente? Olha aí que coisa mais linda essa quarta-feira também da semana, ó. Gente, aqui então está toda a nossa semaninha, ó, todinha aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está o sábado, tá? Olha aqui, ó. Eu até vou fazer diferente, eu vou dobrar, ó. Vou dobrar, vou deixar aparecer o sábado ali, ó. Ó, aqui está o sábado, tá? Aqui a quinta, que eu vou dobrar aqui, ó. Para vocês. Tá, ó. Da quinta-feira, tá? Sábado, a quinta. Aqui está a sexta, tá? Vou dobrar aqui, ó. Porque facilita para vocês, o espaço aqui para mim mostrar para vocês, ó. Porque é muito pequeno o espaço aqui na máquina, tá, ó. Então, eu vou fazer assim, tá? Então, ali está o sábado e a quarta e a sexta. Agora, aqui, eu tenho aqui a quinta-feira, ó. A quinta, ó. Sexta, quinta, quarta, tá? A terça, tá? Olha aí. A terça-feira, tá? Ó. A terça-feira, quarta, quinta, sexta. Então, vem para cá, ó. E aqui, então, a terça. Aqui, eu tenho a segunda. Tá, ó. Ali está a segunda, tá? Segunda. E aqui, eu tenho o domingo. Tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado e domingo. Tá, pessoal? Aqui está o domingo, tá? Então, aqui está a nossa semaninha, tá, gente? E aqui estou eu. Aqui estou eu, trazendo para vocês o nosso nomezinho, tá, gente? Deixa eu só achar vocês aqui, ó. Só achar vocês aqui. Ó, começando na primeira, ó. Vai o meu abraço, a minha gratidão a todas vocês, não só as que vou ler o nomezinho, mas todos que estão inscritos no meu canal, a todos que têm visualizado os meus projetos, ok? Então, aqui vai. Marisa Silva, de Viamão, Rio Grande do Sul. Alzira Moretti, de São Paulo. Ana Piacim, de Nova Esperança do Sul. Maria Cristina, de Aracaju, Sergipe. Neuza Sabino, de Itacoacituba. Elizabeth Giraldelo, de São Paulo. Tem notado que está faltando comentários de umas meninas, mas agora, lembrando aqui, ontem ainda vi um comentário da Elizabeth Giraldelo. Obrigada, linda. Vocês não esqueçam dos comentários, tá, minhas queridas? Também para Márcia Tavares, de São Paulo. Adivani Alves, de Florianópolis, Santa Catarina. Cida Vieira, de Rolândia, Paraná. Maria Cavalcante, de Cabo Santo Agostinho, no Pernambuco. Maria Costa, do interior de São Paulo. Márcia Vilar, de Seropédica, Rio de Janeiro. Eliane, de Maracanal, Ceará. Marilda Garcia, de Natal, Rio Grande do Norte. Maria José, de Campina Grande, Pernambuco. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Achar onde é que eu estava lendo. Maria de Lourdes, do Ceará. Zezé Paiva, do Rio de Janeiro. Zilda Lopes, de Zona Leste. Francisca Quaresma, do Piauí. Fátima Farias, do Rio de Janeiro. Gente, vocês não se assustem. Era uma chamada que tinha no meu celular ali. É que eu tenho o som de um hino. Edneia Rocha, de Salvador, Bahia. Vera Marcal, de São José, do Rio Preto, São Paulo. Maria Almido Santos, de Osório, Rio Grande do Sul. Josefa Lobo, de Canguara, de Canguara, Tema, Rio Grande do Norte. Valdete Magevesque Barone, de O Espírito Santo, Santa Tereza. Ana Dias, de Santos, São Paulo. Vera Lúcia, de Lavras, Minas Gerais. Karine, de São Luís do Maranhão. Bárbara, de São Paulo. Maria Paulino, de São Paulo. Andréia Siqueira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Lindaura, de Mato Grosso do Sul. Luzinira Pereira, de Praia Grande, São Paulo. Ângela Cacá, de Vitória, de Santantão, Pernambuco. Dilma Brito, de Montes Claro, Minas Gerais. Jô Frutas, de Ponta Grossa, Paraná. Lindalva, de Barauna, Paraíba. Rosineide da Silva, de Águas Preta, Pernambuco. Vera Lúcia, de Santo Amaro, São Paulo. Rosimere Baruel, do Rio de Janeiro. Silvana Garcia, de Rondônia. Naíme, de Joinville, Santa Catarina. Maristela, de Laje, Santa Catarina. Clarice, de Marília, São Paulo. Nilza, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Jaqueline Tishman, do Recife. Rosevânia, Chile, de Arapiraca, Alagoas. Rose, de Rio de Janeiro. Graça, de Belforte Roxo, do Rio de Janeiro. Vera Lúcia, de Orilândia, Norte, Estado do Pará. Cristina Alves, do Rio de Janeiro. Cleusa Almeida, de Baraú, Bocaiúva, do Sul, do Paraná. Luzia, de Cruzeiro, São Paulo. Tereza Pinheiro Fernandes, de São Paulo. Marilda Angelis, de São Paulo. Maria de Fátima Silva Ferreira, do Rio de Janeiro. Rosa Maria, de Várzea Grande, Mato Grosso. Raquel Santos da Silva, da Bahia, Vale do Jaquiriçá. Bete Rodrigues, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Patrícia Cavalcante, de Santana de Parnaíba, São Paulo. Josefa Maria da Silva, de Cajamar, São Paulo. Edna Penaves Floriano, de Campo Grande, Minas Gerais. Ananete Costa, de Goiânia. Neusa Santos, de Euclides da Cunha, Bahia. Dona Éden, de Itapevi, São Paulo. Maria Dias, de Tatuí, São Paulo. Cláudia Oliveira, de Itaguai, Rio de Janeiro. Maria Regolim, de Caçapava, Vera Vale do Paraíba, São Paulo. Zilda, de Rio de Janeiro. Cleir Margarida Santos, de Santa Catarina. Maria Suzana, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Suzana, Rio de Janeiro. Maria Cardoso, de Presidente Prudente. Maria Mendes, de Rondonópolis, Mato Grosso. Alessandra Paiva, de Jundiaí, São Paulo. Neuzeli, de Piracayá. Dionésia Carvalho, de Manaus. Lara Leite, de Atibaia, São Paulo. Maria Marlene, de Souza, de Tabuleiro do Norte, Ceará. Valquíria, de São Paulo, Capital. Eliane Muniz, de Cruz das Almas, Bahia. Ana Lúcia, de Minas Gerais. Arlinda, do Paraná. Lulu Artes, Luciana e Botterama, Bahia. Claudete Carpina, de Porto Velho, Bahia. Rosana Dorta, de Assis, São Paulo. Ivone Arcanjo, de Santa Luzia, Minas Gerais. Lindalva Vieira, de Recife. Nilda Silva Santos, de Aracaju, Sergipe. Márcia Vieira, do Rio de Janeiro. Elenir Solange Barbosa, de Botucatu, interior de São Paulo. Claudete Nascimento, de Curitiba. Adriana Linschisky, de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Paulina Araújo, de Salvador, Bahia. Lúcia Lulu, de São Paulo, Capital. Lena Silva, de Belém do Pará. Marina Lúcia Antônio, da cidade de Piracaiá. Raquel Santos, da Silva, de Mutuípe, Bahia. Emília Alves, de Região dos Lagos, em Iguaba Grande. Regina Silva, de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Aparecida, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eva Maria, de João Pinheiro, Minas Gerais. Maria das Graças Oliveira, de Aracaju, Sergipe. Manuela Lopes, de Portugal. Adra Pedrosa, de Capanema, do Pará. Janete, de Itanhaem. Soeli Martins, de Minas Gerais, Vale do Aço. Coronel Fabriciano. Eliane Alves, de Fortaleza, Ceará. Osibel Santos, de Santa Rita, Pernambuco. Nilza Reinovo Valério, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rosane, de Macaé, Rio de Janeiro. Maria do Carmo, de Petrópolis, região serrana do Rio. Ilse Lima, Morada Nova, Ceará. Marlene, de Pernambuco. Eleonora, de Campinas, São Paulo. Roseli, de Guararapes, São Paulo. Isabel Nascimento, dos Santos, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Everton Barros, de Uberlândia, Minas Gerais. Claudete Aguete, de Sapucaia, Rio Grande do Sul. Maria Garcia, de Jocambina, Bahia. Soeli Martins, de Minas Gerais, Coronel Fabriciano, Vale do Aço. Maria Rosa, de Silvânia, Goiânia. Zenay, de Martins, de Sabará, Minas Gerais. Roseli, de São Paulo. Elinusa, da Cunha Martins, de Caucaia, Ceará. A todas essas meninas, vai o meu abraço, o meu beijão bem apertado para todas vocês. Ficam todas na graça, na paz de Deus. E a todos os inscritos do meu canal. Ficam todos na graça, na paz de Deus. E até o próximo projeto, ok?